Música Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Em foco hoje, aliás, como há várias semanas, as incessantes tentativas de assalto aos nossos direitos e às liberdades democráticas. No Brasil, são muitos os regentes da orquestra que querem solapar a soberania popular e implementar definitivamente um programa de governo que não foi aprovado nas urnas. Muitas manobras de políticos e partidos, de setores do judiciário, de grupos econômicos e de boa parte da chamada grande mídia. São vazamentos seletivos, operações policiais duvidosas, encontros clandestinos, prisões preventivas arbitrárias, delações e perdão a delatores, espetáculos na cobertura supostamente jornalística. No esforço para que o governo interino se transforme em permanente, há visitas entre excelentíssimos, acordos na calada da noite e negociatas de cargos em nítida compra de apoio ao golpe. Nesse cenário, segue um insano processo de impeachment no Senado Federal. O jogo de poder econômico, político partidário, midiático e jurídico nunca havia deixado as vísceras tão expostas. Não é mais possível ficar indiferente. O golpe na democracia é nefasto e diário. Essa é a conversa que começa agora no Melhor Imagínio. Para analisar o pano de fundo do atual momento de golpe à democracia, convidamos Pedro Fassoni Arruda, cientista político e professor da PUC São Paulo, e Camilo Vanucchi, jornalista e escritor. Bem-vindos. Obrigado. Quais os interesses que circulam pelas cadeiras do Senado hoje em dia nesse delicado momento do país? Pedro. Bom, a gente tem que analisar esse golpe em curso no Brasil tanto na forma quanto no conteúdo. Na verdade, é óbvio que um impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe de Estado, já que as pedaladas fiscais não estão caracterizadas nos termos da Constituição Federal como um crime de responsabilidade passível e de destituição do Presidente da República. O que se esconde por trás disso são justamente interesses exclusos, muitas vezes inconfessáveis, de pessoas que querem justamente praticar um golpe também contra direitos da classe trabalhadora, por exemplo. Entre outras medidas, como a entrega das nossas riquezas, os recursos do pré-sal, mais reforma da Previdência, desregulamentação ou flexibilização das leis trabalhistas, ataque aos sindicatos, a qualquer forma de questionamento, inclusive, do status quo. Então, o que está por trás é justamente isso. Além da questão de tentar barrar a Lava Jato. Exato. E isso não é nem apenas um blogueiro progressista, por exemplo, que diz isso, mas na capa, inclusive, dos grandes oligopólios dos jornais, desses oligopólios mediáticos no Brasil, está muito claro que, inclusive, vazaram algumas conversas aí de líderes do golpe, onde eles falam que justamente seria necessário destituir a Presidente Dilma para que eles continuassem roubando ainda mais. As conversas do senador Romero Jucá, que é um dos líderes desse movimento, deixam bem claro que, na verdade, querem destituir a Presidente Dilma para mudar a legislação aqui no Brasil, inclusive, conter a Lava Jato para evitar que isso daí acabe chegando aos líderes do MDB e do PSDB também. Camilo, nas últimas semanas, rolou uma... Havia um conjunto de delações, sobretudo as do Sérgio Machado, cujos vazamentos, alguns dos vazamentos, o Pedro acabou de fazer referência, que começava a voltar um pouco o foco para o PMDB, para os políticos do PSDB, do DEM. Isso ficou muito nítido, mas, na medida em que vai chegando mais perto, o momento de decisão do Senado, aquilo que a gente poderia chamar de uma tentativa de uma segunda degola, a primeira foi lá na Câmara e no Senado, na admissibilidade do processo de impeachment. E agora, a segunda degola, ou degola final, se o processo de impeachment, de fato, for... o voto dos senadores for favorável. Nessa situação, na hora que isso vai se aproximando, de novo, os holofotes parecem voltar para o PT. Essa semana, a semana que passou, com prisões preventivas arbitrárias, já revertidas pelo STF, do ex-ministro Paulo Bernardo, com notícias, meio noticiosas, ainda sem comprovação, de caixa dois, na campanha da presidente Dilma, e assim por diante. Você acha que isso pode ser mais uma estratégia para tentar não deixar fazer água no golpe? É uma estratégia, não é uma estratégia inédita, nem imprevisível. É uma estratégia que, para mim, está permeia desde o começo. O interesse é criminalizar o PT, é impedir que ele continue. Existem uns partidos do lado de lá que não conseguem ganhar uma eleição nas urnas. tem um padrão que não seria eleito, um modelo de projeto de governo para o país que não seria eleito. E daí, depois de que, em menos de um mês e pouco, você tem três ministros que caem. Você tem essa série de denúncias que você mencionou. Opa, alguma coisa precisa ser feita. Então, pode, precisa conversar ali com o ministro da justiça, com o presidente... Conversa-se com quem precisar. Aliás, o ministro da justiça foi a Curitiba conversar com o juiz lá de primeira instância que cuida desses processos. 48 horas depois, já surgiu uma operação midiática, sensacionalista, com helicópteros, soldados fardados, como se estivessem na guerra na selva, com armas de grosso calibre e tal, para apreender computadores na sede do PT nacional e para fazer uma prisão preventiva rapidamente revertida pelo STF. É para virar o foco, para mudar a manchete dos jornais, porque é um golpe, que é um golpe parlamentar, é um golpe midiático, é um golpe financeiro, econômico, com grandes interesses, pressar o que o Pedro já mencionou. Mas eu acho que é isso que a gente... A prisão do Paulo Bernardo, dias atrás, quando que foi? Faz três dias, sei lá. Foi na semana passada, quarta, terça ou quarta-feira da semana passada, revertida ontem já. É uma... E é um recado muito claro, assim, para a Glaze Hoffman, inclusive, ele é uma coisa que você tenta fragilizar quem está na linha de frente da resistência. É, porque a senadora Glaze, todo mundo está acompanhando, é uma das vozes na comissão do impeachment que tem falado em defesa da presidente Dilma e tem mostrado às claras a inconsistência das teses das pedaladas fiscais, agora já derrubadas pela perícia do Senado e dos tais decretos suplementares, de suplementação orçamentária. Nessa direção... Casada com o Paulo Bernardo. Casada com o Paulo Bernardo. E que teve o apartamento funcional de senador invadido na busca e apreensão do computador do filho dela, porque, segundo ela, não havia outros equipamentos, e para efetuar a prisão preventiva do Paulo Bernardo, que já foi revertida, como disse, pelo STF. De todo modo, quer dizer, a gente tem vivido um momento que eu, sinceramente, não esperava passar no Brasil. A gente imaginava que, com perto de 30 anos de uma experiência democrática, em boa medida, exitosa, com muitos avanços, não apenas creditados aos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas também avanços sociais que vêm desde lá do governo Sarney, passando pelo governo Itamar, o do Collor é um interrogno, digamos, muito peculiar, mas passando pelo governo Itamar, com o Plano Real, depois pelos governos Fernando Henrique, isso tem um conjunto de problemas, mas a gente tinha a impressão que as instituições tinham, de algum modo, amadurecido, ganhado um pouco mais de consistência, e diante de uma crise como essa, a gente vê como as instituições brasileiras não apenas são frágeis, mas são absolutamente sujeitas à interferência de meia dúzia de atores que acabam jogando a institucionalidade junto com a água do banho. O ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes tem dito que, diante do golpe, o cenário de legalidade se desmancha e o governo e as instituições acabam trabalhando à margem da legalidade. É isso mesmo, Pedro, quer dizer, como ler esse momento que é terrível, de sobressalto terrível. Eu concordo com essa leitura e acho que dá para reforçar, inclusive, isso com alguns exemplos históricos muito concretos. Porque o que está em jogo não é apenas a posição do Partido dos Trabalhadores, do governo. Trata-se de um golpe também contra a própria democracia no Brasil. Você mencionou as instituições e esses 30 anos, quase 30 anos de experiência democrática. Quando a atual Constituição Federal foi promulgada, em outubro de 88, foi vista como uma vitória. No capítulo dos direitos sociais, da comunicação social, entre outros ali, houve, sem dúvida nenhuma, um avanço importante. Tratava-se daquele momento de transição ainda, da ditadura para a democracia que não se completou. Mas houve um avanço importante. Aqueles movimentos sociais que lotavam as galerias do Congresso Nacional e a esplanada dos ministérios com eslogans como constituinte sem povo não cria nada de novo, entre outras coisas, isso contribuiu para conferir uma afeição mais democrática ao Estado brasileiro. Então, a questão dos direitos humanos, dos direitos das minorias, uma constituição bastante avançada que trata da comunicação social, do meio ambiente, das minorias, do repúdio ao racismo, ao terrorismo, entre outras coisas. e a gente vê declarações do governo interino, Michel Temer, dizendo que, por exemplo, a democracia não cabe naquela Constituição e que é necessário fazer uma reforma, modificar, através de emendas, à Constituição Federal alguns dispositivos importantes que tratam, por exemplo, do controle do Estado brasileiro sobre alguns setores considerados estratégicos da economia nacional como a prospecção e o refino do petróleo. Então é justamente esses direitos que estão sendo ameaçados. Mudanças, por exemplo, na questão da previdência social. Imaginem só um presidente da República que defende a aposentadoria aos 70 anos quando em muitos estados da região nordeste a expectativa de vida não chega a 68. Então, quer dizer, é um golpe duríssimo contra a classe trabalhadora, contra os movimentos sociais que estão sendo monitorados pelo atual ministro da Justiça que tem aspectos fascistas, eu diria, no seu comportamento como ele demonstrou à frente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, é um momento gravíssimo que a gente está vivendo. A própria forma do golpe revela isso daí, ou seja, cria-se um precedente, um pretexto, aliás, para destituir uma presidenta legitimamente eleita, as chamadas pedaladas fiscais, que não são crime de responsabilidade, outros presidentes, inclusive, Fernando Henrique Cardoso e 16 dos atuais 27 governadores de Estado também praticaram esse expediente. Agora, como você mencionou, a perícia do Senado até essa, que nem mesmo as pedaladas fiscais tiveram a participação da presidente Dilma Rousseff. Então, trata-se de um pretexto para aplicar um golpe rasgando, literalmente, a Constituição Federal contando com a conivência, a cumplicidade do STF e também dos oligopólios midiáticos. Dá para traçar, inclusive, muitos paralelos com o que aconteceu em 64 no Brasil. Nós analisamos, por exemplo, o partidarismo da mídia e o comportamento dessas grandes empresas de comunicação são os mesmos personagens, as mesmas famílias, são os Marinho, os Fria, os Mesquita, Abravanel, Sirotes, Saad, enfim. Então, são exatamente os mesmos barões midiáticos que estão também tentando dourar a pílula desse golpe como se o problema fosse um problema restrito à questão da corrupção. É evidente que não é, já que... Corrupção parece outro pretexto. Eu falei do partidarismo da mídia, eu poderia falar do partidarismo do poder judiciário, as críticas que são feitas, por exemplo, ao juiz Sérgio Moro, que é o responsável pela força-tarefa da Operação Lava Jato, conduções coercitivas de pessoas que jamais se recusaram a prestar depoimentos, vazamentos seletivos de informação. A Polícia Federal, em várias dessas buscas e apreensões, chega junto com o repórter da Globo às cinco, seis horas da manhã, quer dizer, eles já são comunicados com antecedência, quer dizer, os vazamentos são seletivos, inclusive escolhe-se a dedo exatamente quais são os meios de comunicação. A celebrização desses atores, porque esses atores, o juiz Sérgio Moro, certos promotores e tal, ganham espaço, prêmios da grande mídia, ganham espaços nos seus seminários, ganham uma celebrização como se fossem heróis nacionais não estivessem cumprindo o seu trabalho e eventualmente com problemas. Camilo, que é da Comissão Municipal de São Paulo, da Verdade, portanto, afeito ao debate dos direitos humanos, parece que a questão dos direitos humanos foi especialmente atacada pelo governo interino, Pedro também fez referência a isso, queria que você falasse disso. Eu acho que ele ataca aqueles que se posicionam por N motivos, mas por uma coisa muito clara de ética, contra eles. então há uma criminalização dos direitos humanos, há uma criminalização da cultura, que a gente tem visto agora. Cheguei a ver manchete também no portal essa semana que era um grupo, enfim, lança filme sem lei Rouanet. Põe no título da matéria, sendo que longa-metragem é lei do audiovisual normalmente, é outra lei, lei Rouanet é uma minoria. Eu fiz uma brincadeira no dia, empresa lança sorvete sem pistache, porque assim, não precisa mostrar uma exceção como se fosse uma regra para você conseguir colocar de um jeito criminalizando, que a classe artística faz parte de um sistema fraudulento, etc. E tem um detalhe nisso, que quando solicitaram uma investigação sobre as concessões de benefícios, isenções tributárias nos termos da lei Rouanet, constatou-se que a maioria dos artistas que foram beneficiados não tem nenhuma relação com o governo do Partido dos Trabalhadores, muito pelo contrário. Inclusive, muitas pessoas que são defensoras ferrenhas do golpe, do impeachment, se beneficiaram da lei Rouanet. Inclusive, a Rede Globo. Eu procurei Chico Santa Cruz, Fernando Moraes, Chico Moraes, não tem nome nenhum deles. Não receberam. Mas, pelo contrário, há nomes de muitos atores globais, de próprios projetos da Rede Globo, e isso não é fazer nenhuma crítica, é porque a lei permite isso, está certo? A lei teria que ser aprimorada em alguns aspectos. Uma lei que, inclusive, foi criada muito antes. Foi incriminalizar a cultura e incentiva a cultura. É como se a coisa do joio do trigo você está fazendo porque é uma lei que é do começo da década de 90. É uma lei do governo Collor, foi uma lei do governo Collor, mas você ia dizer alguma coisa? Porque a lei do governo Collor, de 91, se eu não me engano, que é uma lei importante para financiamento de cultura no Brasil, que tem distorções, precisam ser corrigidas, mas que a imprensa usou nos últimos anos como se fosse uma lei do governo do Partido dos Trabalhadores, do governo Lula, em princípio, depois do governo Dilma, e que fosse uma lei que favorecesse uma espécie de aparelhamento do Estado para favorecer que os artistas, etc., os produtores de cultura estariam, ao se beneficiar da lei, estariam dispostos a se aliar aos governos petistas. O que é uma bobagem, não é nem mentira, é uma bobagem, é um descabimento, até porque os levantamentos mostram que a maior parte das receitas foram para a área de produção de cultura, de vídeo, etc., que foram sempre oposição ao governo do presidente Lula e da presidente Dilma. Um dos exemplos claros é que vários projetos de filmes e outras produções da Rede Globo receberam recursos da Lei Rouanet. E muitos atores que são linha de frente do pedido de impeachment, do movimento pró-impeachment, receberam recursos da Lei Rouanet. Quer dizer, isso é uma bobagem, apenas uma tentativa de criar... Eu ia mencionar porque a cultura não interessa para esse governo. A tentativa de não destituir o Ministério da Cultura e essa tentativa de não permitir... Eles querem o showbiz. Não pode ter aquela cultura que precisa de financiamento, uma cultura que olha para frente, que não necessariamente vai ter o aval da bilheteria, por exemplo. do mercado, dos grandes patrocinadores. É que nem quando a gente fala de audiência. Muitas críticas à EBC, por exemplo, à TV Brasil, é por causa de audiência. Mas a audiência não deve ser um argumento para se debater esse tipo de coisa. Televisão pública, né? É o contrário. A gente tem que criar novas maneiras, novas narrativas, enfim. Eu queria só voltar porque você me perguntou de direitos humanos. Eu fui falar de cultura que eu ia colar uma coisa na outra. Não colhe. Para mim está junto, assim. Porque também o Ministério dos Direitos Humanos deixou de ser ministério, da mesma maneira que se tentou fazer com a cultura. Daí o ministro da Justiça, agora responsável pela pasta dos direitos humanos, bloqueia por 90 dias todos os gastos em direitos humanos, todos os programas que existem nesse sentido. E a gente continua vendo figuras. Recentemente, o Bolsonaro perdeu duas vezes. Foi ótimo. Ele vai responder pela incitação ao estupro e vai responder pela apologia à tortura no dia do... Ao crime de tortura. Ao crime de tortura. É a tortura e torturador. Porque pelo código você tem o crime e o praticante do crime. E no caso, o Carlos Alberto Brilhante Huston, ele é a única pessoa no Brasil que ele perdeu um processo para nomeá-lo como torturador. que foi o Fábio Kondor com o Parato que moveu anos atrás. Então, ele é um torturador reconhecido pela União. Então, quando você faz uma apologia ao Brilhante Hustra, você está fazendo uma apologia a um torturador. Isso é uma coisa que não se discute mais. E ontem a FUNAI foi... Parece que não há paradeiro para as barbaridades que vão acontecendo. Foi entregue a um coronel do partido do Bolsonaro também que faz apologias à revolução de 31 de março de 64 em suas redes sociais. Ao golpe militar. Vai cuidar da política indigenista no Brasil. Pedro, o que é, o que significa do ponto de vista inclusive sociológico a gente ter alguém como Alexandre Moraes na frente da política de direitos humanos no Brasil. Porque, inclusive, Camilo estava nos dizendo em off, a gente pode... Esse retrocesso é mensurável. Porque há 19 anos atrás, você dizia, o Ministério da Justiça tinha uma Secretaria de Direitos Humanos e há 19 anos atrás isso foi então separado e criou-se um ministério, uma secretaria com status de ministério. Não, o ministério foi com o Lula. Mas eu falo quando ela foi criada ela foi criada como secretaria. Lá há 19 anos atrás. E depois, no governo Lula, a secretaria se separou do Ministério da Justiça, ganhou status de ministério dos direitos humanos e agora retroagimos há 19 anos atrás. O que é ter uma figura como Alexandre Moraes à frente dos direitos humanos no Brasil? É um retrocesso. Ele foi secretário de Segurança Pública do governador Geraldo Alckmin. A Polícia Militar do Estado de São Paulo ela matou nos últimos 10 anos mais do que todas as polícias dos Estados Unidos que já são vistas como polícias violentas, inclusive. Denúncias frequentes que acontecem de violações de direitos humanos lá. Ele deu respaldo a várias declarações do governador Geraldo Alckmin com indícios de que muitas mortes de pessoas envolvidas com crime foram execuções uma vez o Geraldo Alckmin chegou a falar que quem não reagiu estava vivo quando na verdade nós sabemos que há muitos casos realmente desses chamados autos de resistência que são completamente forjados pessoas que são executadas sumariamente com tiros na nuca enfim e jamais se tentou investigar esses acontecimentos. O mesmo secretário de Segurança Pública que agiu com bastante truculência nas manifestações de estudantes por exemplo contra o reajuste das tarifas na desocupação das escolas ocupadas por alunos que estavam exigindo que se investigasse por exemplo o roubo na merenda escolar. Então além de tudo isso o Alexandre de Moraes ele advogou para pessoas ligadas ao PCC ao primeiro comando da capital Existem indícios de que há um acordo entre o governo e facções criminosas em algumas regiões do Estado foi advogado inclusive da figura mais controversa e mais odiada da República que é o Eduardo Cunha o presidente afastado da Câmara dos Deputados e muito provavelmente será cassado também. E logo ao assumir o Ministério da Justiça o Alexandre de Moraes anunciou inclusive a intenção de monitorar ou investigar os movimentos sociais como por exemplo o MST. Então quando se manifesta preocupado por exemplo com a escalada da violência no campo jamais questiona por exemplo a organização de milícias feitas por latifundiários porque as maiores vítimas da violência no campo são os indígenas. a política indigenista que você falou mas parece uma política higienista sobre esse governo interino inclusive. Então é sem dúvida um grande retrocesso que a gente observa e essas mudanças também não caem assim não são como um raio que caiu num dia de céu azul. Também tem se nós fizermos uma análise sociológica temos que reconhecer que mudou a correlação de forças na sociedade brasileira há um número cada vez maior de pessoas saindo às ruas contrárias aos governos do partido dos trabalhadores inclusive alguns movimentos inclusive que fazem atos exigindo a intervenção militar ou a volta dos militares ao poder aumentou consideravelmente inclusive na última eleição em outubro de 2014 a bancada BBB no Congresso Nacional a bancada do BOE da Bala e da Bíblia então eles têm sem dúvida um poder muito maior então o que acontece a Dilma foi eleita ou foi reeleita em outubro de 2014 com uma diferença muito pequena em relação ao S.O. Neves três pontos percentuais 41,5 48,5 mas o PT perdeu 51,5 isso exato 51,5 48,5 mas mudou a correlação de forças dentro do Congresso Nacional a bancada BBB ganhou um número maior de cadeiras o DIAP o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar fez um mapeamento com esses deputados e senadores eleitos e mostra que essa é a legislatura mais conservadora dos últimos 50 anos no Brasil a bancada ligada aos interesses da classe trabalhadora encolheu pela metade 80 e tantos para 40 e pouco então de fato essas dificuldades é que o governo vem enfrentando queda da popularidade lembrando sempre que queda de popularidade não é crime de responsabilidade a crítica tem que ser estritamente política e é possível sim criticar o governo Dilma por diversos aspectos por conta das alianças mas é uma crítica que tem que permanecer no terreno estritamente político não se pode judicializar a política inclusive então tudo isso acaba mudando e agora o que a gente percebe é que antes do golpe havia do golpe em curso não foi consumado espero que não seja mas antes desse processo havia um denominador comum as pessoas que fazem parte da oposição é o fora Dilma mas não havia nenhum consenso com relação a um programa propositivo de governo e o que agora a gente vê é justamente tensões nesse novo bloco de poder o Michel Temer ele enfrenta 70% da população não quer o Michel Temer na presidência da república e muitas pessoas que inclusive apoiaram a destituição da presidente Dilma não estão apoiando inclusive no congresso nacional o presidente interino o Michel Temer daí é que vem alguns desdobramentos como a tese do golpe dentro do golpe por que recentemente algumas denúncias estão concentradas nos caciques do PMDB e poupando lideranças do PSDB por exemplo então também há uma uma espécie de acerto de contas entre os aliados da véspera isso também não é nenhuma novidade no Brasil em 64 aconteceu isso muitas pessoas apoiaram a derrubada do Goulart Carlos Lacerda Adhemar de Barros Magalhães Pinto e até o Juscelino Kubitschek o que aconteceu com eles foram caçados depois foram afastados então o que está acontecendo é que muitas pessoas que vislumbravam um cargo no governo numa estatal no ministério por exemplo acabaram se arrependendo depois então a história o futuro continua em aberto e muita coisa pode acontecer nos próximos meses veremos o que vai acontecer mas no próximo bloco a gente já volta a gente já volta a gente já volta que vai acontecer a gente já volta Legenda Adriana Zanotto